olá meus amigos e minhas amigas faz alguns dias que eu não posto o vídeo olha só o sol saindo ali ó minhas plantinhas tudo isso aqui são mudas que eu vou levar para o meu terreno deus preparou um pequeno terreno para mim e a gente vai aqui preparando aqui ó temos aqui o capim eva-cidreira temos aqui o hortelã isso aqui é a plantinha da minha esposa olha que linda aí ó tá molhadinha aqui que a gente agulha olha só olha que maravilha gente e aqui ó essa aqui eu fiz um alporquia para vocês que tem pouca gente vem no canal agora mas eu fiz outro dia é só o porque aqui ó e ela tá brotando aqui ó olha um monte de brotinho aí ó coloquei só porque é para cá quando eu tirei só porque ela era daqui ó esse galho aqui ó tirei o porquia e a gente pegou e e poudou que os galhos passamos cola no galho para não entrar fungos e a gente jogou aqui ó nessa garrafinha pet e tá brotando aí ó ó tá tá brotando também esses galhinho aqui não foi nem alporquia foi só os galhinho então essa planta além de pegar na alporquia ela pega muito bem galhos também não é todos né e minha esposa gosta dessas flores aqui eu tenho uma palmeira que eu trouxe do Pará mais ou menos aí a uns 15 15 16 anos mais ou mais ou menos plantei aqui ela era ela era em outro local eu tirei daqui eu trouxe para cá aqui gente eu tenho aqui as minhas mudas de de romã isso aqui é outra alporquia que eu fiz ó de de limão ó ela já brotou tudo tudo isso aqui é broto dela tem mais brotinho aqui ó puxar para cá assim para não ficar prendendo aí ó aqui tem mais brotinho aqui ó isso aqui é uma muda de mamão que eu fiz e aqui gente é mudas de de mandiocas e para cá gente aqui eu fiz um é um isso aqui não é porque não é é muda mesmo muda de abacate aqui temos muda de acerolas e aqui ó mais um alporquia aqui de limão essa aqui ela é foi daqui ó já brotou ó deu já já brotou aqui e essa porque daqui e aqui nós temos mais alporquia mais plantinha aqui até batata a gente tá plantando aqui é uma foi um aqui foi uma alporquia que eu fiz um tempo atrás esse galho cresceu quando eu fiz a porque nesse balde mesmo descasquei o tronco lá o proprietário me permitiu que fizesse isso né um galho ele até deu uma apaldada agora no pé que é muito grande e quando eu depois de 30 dias não tinha esse galho aqui ó ele pôdeu aqui tá apaldado aqui então peguei já e já já fiz ao porquia quando eu tirei por três meses esse galho aqui dá quase três metros de altura aí ficou muito alto ele cresceu assim ó aí a gente pôdeu aqui ó pôdeu aqui passou passou o copo que tava muito grande né não dá para o transporte para o terreno quando eu fui isso aqui eu vou fazer uma porteira terreno é num sítio é pequenininho mas é legal vou fazer a porteira de tijolinha à vista e vou pôr de um lado e de outro aqui eu falei com ele depois olha só aqui ó e agora ele já já cresceu flores ali e agora tá cresceu aqui ó olha só que linda gente aqui é do galho a alporquia é bom por isso que você já pega o galho produzindo aqui ó tudo isso é alporquia aqui se vocês quiser acompanhar o canal que não conhece compartilhe nossos vídeos porque outra antiga antiga esse aqui é meu segundo canal robo do zé viu o zé maria lima tá aí com 820 mil inscritos e esse aqui tá até indo rápido mas eu parei um pouco muito trabalho no outro canal e a gente parou um pouco de postar vídeo mas ele vai voltar se deus quiser tá aí ó e aqui eu fiz outra alporquia olha só isso aqui ó é só olha como tá brotando aqui ó demais ó muito broto muito broto muito broto mesmo aqui é uma planta que tem espinho aí ó olha que lindo aí ó aí dá aquela porquia que eu fiz no galho de limão saiu aquela lá e essa aqui ó saiu essa e saiu aquela ali todas pegaram essa aqui não pegou essa aqui acho que morreu não deu certo né e esse aqui foi esse galinho aqui ó aqui tinha um galinho aqui ó eu fiz uma alporquia fiz de uma daqui também também não não deu não deu certo né não pegou e aqui esse limão esse aqui daqui esse galinho aqui ele crescia e vinha aqui dentro e já tinha os dois limãozinho então eu fiz uma porquia olha só então aqui já tinha um limãozinho ali ele caiu mas aqui ó ele brotou mais limãozinho esse aqui também acho que vai cair esse limãozinho aqui tá amarelinho então não tá não tá segurando mas ele já já produziu meu galinho ali e aqui ó tem mais um monte de limãozinho novo aí ó ó um monte nesse galho nessa dessa porquia em breve ele vai para o terreno se Deus quiser já era para ter ido mas não tá não tá chovendo e a gente não levou ainda tem pé de banana aqui ó aqui ó aqui é um pé de acho que é lírio aí ó isso aqui ó ó galinha ali ó esse aqui é um sedozinho eu trouxe lá da minha mãe uns ovos e nasceu só um galinha ele é bravo 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 aqui tem esse pé de planta da minha esposa também que é muito bonito também aqui temos um pé de hora para nove ali um pé de mamão e é isso aí aqui é o meu pequeno espaço aliás eu vou plantar uma coisa ele tem um pé de limão grande também e é isso aí ó ó vou mostrar para você ali umas florezinha ali ó isso aqui ó isso aqui é da minha esposa ela gosta muito aqui ó ó limão aqui ó limão caindo lá tem limão que dá quase três desse aqui ó isso aqui eu uso para as galinhas quando cai olha só que linda aqui ó maravilha né tem mais pé pé de romã aqui ó esse galinha aqui eu vou procurar uma galinha ele é o sedosa japonês ser bravo um forte abraço até o próximo vídeo esse aqui é meu pequeno espaço aqui nós temos um pé de mandacaru também meu pequeno espaço e em breve eu vou fazer mais vídeo na minha cozinha eu vou fazer uma cozinha lá no sítio abração vocês e em breve eu vou fazer vídeo aqui no meu fogão a lenha e olha só tchau minha gente fica todos com Deus um abraço